Malvadinha, safadinha, trombei ela na ruinha Com pirulito na boca, martigada de balinha Malvadinha, safadinha, trombei ela na ruinha Com pirulito na boca, martigada de balinha Com pirulito na boca, martigada de balinha Olha o que ela faz na ruinha Ela puxa, fecha o olho e viaja na ondinha Ela puxa, fecha o olho e viaja na ondinha Na onda ela para e pensa e senta brisadinha Na onda ela para e pensa E senta a brisadinha Ela puxa, fecha o olho e viaja na ondinha Na onda ela para e pensa, e senta a brisadinha Na onda ela para e pensa, e senta a brisadinha E senta a brisadinha, e senta a brisadinha E as novinha vai, fica de quatro Fica de quatro E as novinha vai, fica de quatro DJ Paulinho de novo Aí cê gosta, né? Malvadinha, safadinha, trombei ela na ruinha Com pirulito na boca, machigada de balinha Malvadinha, safadinha, trombei ela na ruinha Com pirulito na boca, machigada de balinha Com pirulito na boca, machigada de balinha Olha o que ela faz na ruinha Ela puxa, fecha o olho e viaja na ondinha Ela puxa, fecha o olho e viaja na ondinha Na onda ela para e pensa, e senta a brisadinha Na onda ela para e pensa, e senta a brisadinha Ela puxa, fecha o olho e viaja na ondinha Na onda ela para e pensa, e senta a brisadinha Na onda ela para e pensa, e senta a brisadinha E senta a brisadinha E as novinha vai Fica de 4 Fica de 4 Fica de 4 Fica de 4 E as novinha vai Fica de 4 Fica de 4 Fica de 4 Fica de 4 DJ Paulinho de novo DJ Paulinho de novo Aí cê gosta, né? Aí cê gosta, né? Obrigado.